Música Já te passei o seu endereço Aquele dia em que eu tive saída de casa Eu tô ligando que você sempre me pegava na balada Dizia que me amava Agora a gente morava se perder na verdade Foi possível, não cheguei nem na verdade Você tá muito diferente, eu tô aqui, mas você na frente Minha dor, eu tô aqui, você vai errar A minha mente presenciar Pode te fazer a dor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Eu tô aqui, não tá feitado, eu tô aqui, você vai errar A minha mente presenciar Pra gente fazer a dor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Eu tô aqui, não tá feitado, eu tô aqui, eu tô aqui Vou te esperar aqui Mas nessa noite que ela fala, e mesmo assim Eu vou aguardar, mas eu não vou sair Eu não tava me quebrado, eu vou ter medo Eu não vou estar pra não chegar aqui Eu não vou ter medo Eu não vou ter medo Eu tô querendo te buscar Eu não tenho ninguém aqui Nós me deixamos acessar E aí? Já passei no celular, eu não fiz Qualquer um dia que eu tive que sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu namorada É vizinho que me amava Agora eu tô ligado 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 Na minha mente presenciar Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá deitada, mundo empreendor Vou te esperar Na minha mente presenciar Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá deitada, mundo empreendor Vou te esperar E aí? Eu tô ligado Eu tô ligado Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá deitada, mundo empreendor Vou te esperar Na minha mente presenciar A gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá deitada, mundo empreendor Quem gostou? Cadê a mulher da soiteira?